Olá você do grupo Ditali Joy no Facebook e você que está em busca da parte frontal da Ditali Joy, o kit carenagem, farol e seta para sua moto Ditali Joy. Não perca tempo, entre em contato já com o Guarani Autopeças através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598, é o WhatsApp do Guarani Autopeças que oferta kit de farol completo com carenagem e setas por apenas R$ 700, tá galera? Então não perca tempo, temos poucas unidades, foram os últimos modelos lançados aí para a Ditali Joy, até mesmo porque a Ditali Joy foi copiada aí para outras marcas, então não marque bobeira, tá? Entre em contato já com o Guarani Autopeças, repetindo o WhatsApp aí, prefixo 31, fone 98648598, é o Guarani Autopeças celebrando aí a venda do kit de farol completo para a moto Ditali Joy, 50 cilindradas, essa aqui é a carenagem preto liso, tá? Que muita gente procura. Galera, produto novo, tá? Produto novo, como podem ver aqui, ó, então não marque bobeira não, entre em contato já e no Guarani Autopeças também você encontra várias outras peças para a sua moto Ditali Joy. Se não for inscrito no canal de Degume, se inscreva a partir de agora, deixe seu like, compartilhe os vídeos, tá? E assine as notificações para você não perder nada a respeito sobre a Ditali Joy e o Guarani Autopeças.